Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. No primeiro semestre deste ano eu compartilhei com vocês a minha experiência com o saque de uma marca forte no segmento de materiais para colorir. Hoje eu vou compartilhar como foi a minha experiência ao solicitar o serviço de atendimento ao consumidor da marca Molim. Eu sou consumidora assídua, gosto muito dos produtos, eles aparecem constantemente aqui no canal e esta foi a primeira vez que tive contratempo com o produto da marca. Quem frequenta o canal sabe que eu tenho um canal no Telegram, onde eu faço ações para presentear o público que me acompanha. E recentemente para uma destas ações eu montei este kit de papelaria que tem entre os presentes a régua Stencil, lançamento da Molim. Se você quiser fazer parte do canal do Telegram, é só acessar o link que estará na descrição. Eu comprei a régua em uma papelaria online e quando eu recebi, eu percebi que no kit duas réguas estavam duplicadas e faltava régua de círculos. A própria loja poderia ter evitado este transtorno se tivesse conferido com atenção o produto antes de enviar. Mas enfim, fiquei eu com um problema para resolver. Liguei para o SAC e fui informada que deveria fazer o contato por e-mail enviando fotos dos produtos. Fiz este contato no dia 17 de outubro, no início da tarde, e algumas horas depois eu recebi resposta, aceitando a minha reclamação e solicitando endereço para envio da régua faltante. Achei este primeiro retorno bem tempestivo, aceitaram a foto como confirmação do meu relato, sem pedir que eu me deslocasse até os correios para enviar o produto, até aí tudo bem. Informei ainda no dia 17 os meus dados para o envio. No dia 18, eu recebi e-mail confirmando o recebimento dos dados e dizendo que assim que o produto fosse enviado, eu receberia o código de rastreio. Dia 18 era uma terça-feira, eu imaginei que até o final da semana o produto seria enviado. No dia 25, como ainda não havia nenhuma informação sobre envio, entrei em contato e expliquei que eu era criadora de conteúdo, que a régua fazia parte de um prêmio para o meu público e que eu precisava do item para poder fazer o envio para o ganhador. No dia seguinte, 26 de outubro, recebi resposta informando que o envio aconteceria na sexta-feira, dia 28, e que eu seria informada com o número de rastreio. Na sexta-feira, não recebi o número de rastreio e na segunda, dia 31, entrei em contato. E a partir deste contato, eu recebi retorno com o número do rastreio. E após 21 dias contados, a partir do dia 17 de outubro, que foi o primeiro contato que eu recebi, chegou esta caixinha e espero que esteja tudo correto. Bom, a caixinha veio personalizada com a logo da marca, abrindo a caixinha aqui que temos. Uma canetinha da linha Love, que é uma das minhas preferidas, já falei aqui para vocês algumas vezes sobre essa caneta esferográfica, eu gosto bastante. Este modelinho eu ainda não tinha. Recebi o lápis, que faz dupla com a caneta, com a mesma estampa. Um apontadorzinho. A régua que estava faltando no kit, ó, vamos confirmar aqui, né? Então, eu tinha duas reguinhas duplicadas e a que faltava era essa aqui de círculo, que vai ocupar esse espaço aqui no kit. E veio uma cartinha. Vamos ver o que diz esta cartinha. Prezada Ana, agradecemos o seu contato e lamentamos o problema que teve com um dos nossos produtos. Investimos continuamente no desenvolvimento de novas tecnologias para que nossos produtos atinjam o mais alto índice de qualidade e satisfação. Entretanto, raríssimas vezes algo diferente pode ocorrer. Sempre que necessitar, não hesite em nos contatar e para nós será sempre um prazer poder atender você. Assinado pela Fernanda Zanato, que me parece a responsável pelo SAC. E aqui tem as redes sociais da marca. Enfim, o produto veio certinho, a reposição está correta. Como eu já havia dito, eu gosto muito da marca. Continuo apostando na Molim. Mas o atendimento ao consumidor precisa ser revisto. Um cliente, ele não pode demorar 21 dias para ter acesso a um produto que ele comprou e veio com defeito ou peça faltante. O envio do produto para substituição, ele tem que ser imediato e expresso. Além de demorar 11 dias para envio do produto, ele foi enviado na modalidade PAC, o que aumentou este número para 21 dias. Outra coisa, se a empresa promete retorno no dia 28, com o número do rastreio, ela dá o retorno. Ela não deixa o cliente esperando. É extremamente desagradável o cliente ter que procurar a empresa para cobrar algo que ela prometeu e não cumpriu. Eu já estava chateada com o fato de comprar um produto incompleto. O mínimo que eu esperava da Molim é tentar reverter meu descontentamento. Infelizmente, eu não senti isso. Quando a empresa demora 11 dias para fazer o envio do produto, quando ela envia esse produto na modalidade mais lenta que os correios têm, ela não está buscando reverter a minha frustração, a minha decepção com a empresa. Não vejo problema algum em haver falhas em um produto, em haver peças faltantes. Isso pode acontecer. Processos são muitas vezes tocados por pessoas que cometem falhas e está tudo certo. O que não pode acontecer é o pós-venda deixar a desejar. O pós-venda, principalmente numa situação de defeito ou peça faltante, ele tem que ser impecável para que a frustração do cliente seja substituída por uma boa experiência no pós-venda. Me conta aqui nos comentários o que você achou do atendimento do Saque da Molim. Não esquece de usar a hashtag Saque Molim para eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.